Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Para o vídeo de hoje trago minha trajetória da primeira habilitação. Cansada de andar a pé, resolvi que queria ser habilitada e tomei a decisão de tirar minha habilitação. Antes de iniciar esse vídeo, quero agradecer a todos vocês que sempre comentam nos meus vídeos. Espero os comentários de vocês sobre o vídeo de hoje. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho da notificação para que assim todas as vezes que eu postar vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você já pode vir assistir. Se você gosta dos meus conteúdos, então não esqueça de avaliar esse vídeo para mim, deixando o seu joinha, que isso vai me ajudar muito, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Em um belo dia do mês de setembro de 2021, levantei decidida que iria tirar minha carteira de habilitação. Eu já estava cansada de todas as vezes que ia sair com a Rafaela, ela chorava porque tinha que ir a pé e o carro ficava em casa na garagem. Ela me questionava por que a gente não ia de carro e eu teria que explicar para ela todas as vezes que eu não sabia dirigir. Então, nesse dia, peguei a bicicleta e fui no serviço do meu esposo avisar que iria pegar um dinheiro que estava na conta dele no banco e iria dar entrada na minha habilitação. Aí, ele falou assim, você tem certeza disso? E eu disse que sim. Então, eu saí dali e fui direto para a autoescola, ver como eu teria que fazer. A moça me explicou sobre valores, tudo certinho como eu teria que fazer. Então, eu decidi que ia fazer só de carro, que é a categoria B. Na mesma hora, já dei a entrada de R$400,00 e mais 5 parcelas de R$280,00 na autoescola. Aí, a moça marcou os exames que eu tinha que fazer. E no dia dos exames, eu tinha que pagar mais R$112,00 do psicotécnico e mais R$92,00 do exame de vista. Depois, eu vou somar todos esses valores para vocês entenderem quanto saiu a minha habilitação, tá? O psicotécnico foi bem tranquilo para fazer. Passei de boa. Mas o de vista deu um probleminha. Porque eu não enxerguei nada que o médico me mostrou. Ele mostra umas letras e pergunta que letras são. Mesmo com os óculos, eu não consegui ver nada. Por ele ser uma pessoa boa, ele me aprovou. Mas ele anotou lá que eu não posso dirigir sem os óculos. Então, eu agradeci e fui direto para a autoescola. E o próximo passo, a autoescola marcou um horário para ir no Detran colher minhas digitais. Que me custaram uma taxa de R$121,00. Depois disso, voltei para a autoescola para dar andamento no processo. Depois de tudo finalizado, aí era só esperar formar a turma para começar o CFC. Antes de iniciar o CFC, a moça me deu esses dois materiais. Eu deixei aqui para mostrar para vocês. Aqui tem um monte de coisa que eu vou mostrar para vocês depois. Então, ela me deu essas duas cartilhas aqui. Essa cartilha aqui são, como que fala, simulado. São provas. Aqui tem várias provas. Eu não respondi tudo, não. Andei respondendo algumas e não respondi tudo, não. Aqui, no final, tem as respostas para você corrigir o que você respondeu aqui. Então, você vai estudando o livrinho. E o que você aprendeu aqui, você vai fazendo a prova. Então, eu não completei aqui, não. Eu preferi fazer o simulado no aplicativo. Tem uns aplicativos aí que tem um simulado bom. Então, eu fiz muito, muito, muito simulado, mas tudo nos aplicativos. Então, nesse livrinho aqui, gente, tem todas as matérias que você vai estudar no CFC. Tem legislação de trânsito. Essa legislação de trânsito é muito bom, viu, gente? A gente fica muito craque no trânsito aprendendo isso aqui. Aí, tem infração de trânsito. Essa infração de trânsito, gente, é complicadíssimo. Isso daqui, meu Deus, é difícil, difícil, difícil para você entender, tipo, as regras do trânsito, multa, valores de multa, essas coisas. Acrescentar não sei quantas vezes. Essas coisas, assim, sabe? É muito difícil infração de trânsito. Aí, tem direção defensiva, que eu amei. Eu amei aprender direção defensiva e eu aprendi que eu sou uma motorista defensiva. Eu não sou a corretiva, eu sou a defensiva. Eu sempre dirijo na defensiva. Daí, tem aqui, deixa eu ver, tem mais aqui, sinalização. Eu esqueci de falar sobre a sinalização, que tem aqui, que é muito importante, né, gente? As placas, enfim. E aí, tem primeiros socorros, que eu gostei muito também de primeiros socorros. Aí, tem cidadania. Eu amei também estudar sobre cidadania. Aí, tem aqui o meio ambiente. Eu gostei muito também de estudar sobre o meio ambiente. Mecânica básica, esse daqui eu não gostei, gente. Não fui bem. Eu não fui bem em mecânica básica. Depois, vocês vão ver na prova que eu não fui bem em mecânica básica e nem em infração de trânsito. Eu fui péssima. E é isso, gente. As matérias que a gente estuda aqui no CFC. No mês de outubro, começou as aulas teóricas. Essas aulas são bem complicadinhas e requer muita atenção e dedicação. Para ajudar, eu comprei um curso de legislação de trânsito com o Ronaldo. Porque, gente, eu comprei o curso, porque se eu fosse ficar só estudando esse livrinho e só com a explicação do autoescola, eu não ia conseguir passar de primeira na prova. E eu não queria ficar reprovando. Porque quanto mais você reprova, mais você gasta. Porque você tem que ficar pagando reteste para autoescola, taxa de DETRAN, que não é barato. Então, eu queria passar de uma vez para estar economizando dinheiro e não estar gastando muito. Então, eu preferi comprar o curso do Ronaldo. Eu paguei, parece que foram R$147 ou R$149 no curso online do Ronaldo. Que foi muito bom. Porque, ó, uma vez que você reprova, você paga aqui na minha cidade R$300 o reteste prático. O teórico, eu não sei quanto que é, mas é R$100 e pouco também o reteste teórico. Então, assim, aí eu comprei esse curso do Ronaldo. Porque, assim, gente, quando a gente tira a carteira, quando a gente é mais novo, que a gente vai tirar a carteira, é mais fácil para aprender. Mas quando já está na idade que eu estou, que eu já estou com 49 anos, então a minha cabeça está cheia de um monte de preocupação. Você tem sua casa para preocupar, você tem um filho, você tem as suas coisas para você se preocupar. Então, a sua cabeça já está ali a todo vapor. E para entrar mais matéria, mais coisa dentro da cabeça, é difícil. Então, eu comprei o curso do Ronaldo, que ele é lá do canal Leite Trânsito. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Se caso você está aqui nesse vídeo porque você está interessado em fazer a sua habilitação, ou você está com dificuldade para poder aprender a matéria ali para fazer a prova, você já clica no link que você já vai ser direcionado ao canal dele. E lá você vai encontrar o link para poder estar adquirindo o curso dele, que é muito bom, gente. É muito bom. O curso do Ronaldo, se você fizer o curso do Ronaldo, se você tiver com dificuldade, fizer o curso do Ronaldo, é a aprovação na certa. É impossível você não passar com as explicações do Ronaldo. E ele tem muitos macetes, ele explica muitos macetes para você, que esses macetes, é impossível você não conseguir lembrar na hora, se cair alguma pergunta. Gente, são muitos os macetes que o Ronaldo passa, que é difícil você não conseguir acertar na hora da prova. Bom, aí depois de todas essas aulas, na autoescola, no online com o Ronaldo, enfim, finalmente chegou o dia da prova teórica. No dia 26 de novembro, finalmente chegou o dia da minha prova teórica junto ao Detran. Gente, eu não fiquei nem um pouco nervosa, porque eu estava segura de mim. Eu sabia que eu ia conseguir as notas, porque eu estava fazendo muito simulado, o Ronaldo tem um site de simulado, eu fiz muito simulado no site dele. Os últimos simulados que eu fiz lá no site do Ronaldo, que são os simulados do Detran, tá, gente? O simulado de prova do Detran. Eu estava acertando as 30 questões, eu estava acertando tudo. Então, eu estava segura de que eu ia conseguir. Só que assim, você que está fazendo as aulas e está fazendo o simulado, você fica ciente que as perguntas lá do Detran caem totalmente diferente do que aquilo que você faz no simulado, tá? É tipo assim, a finalidade das perguntas é a mesma coisa, mas só que eles fazem uma pergunta tão diferente, tão diferente, que acaba confundindo a sua cabeça. Então, você presta muito bem atenção nessa parte, tá? Então, eu não fiquei nem um pouco nervosa, eu estava confiante que ia conseguir pelo menos 28 pontos nessa prova, pois tinha feito muita simulação que, por fim, eu estava acertando as 30 questões das simulações. Mas é aí que eu me enganei. A prova do Detran é totalmente diferente das simulações, não tem nada a ver. Mas, mesmo assim, consegui passar com 25 pontos. Sim, gente, eu tirei 25 pontos. Deixa eu ver se está aqui, para me mostrar para vocês a minha pontuação. Cadê? Acho que é esse daqui. Ó, está aqui. Ó, essa daqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não posso mostrar. Eu não sei se tem, gente. Eu acho que eu vou mostrar só um pedaço aqui, eu vou dobrar aqui, vou mostrar assim, ó. Porque eu não sei se tem alguma coisa aqui que eu não posso mostrar, mas aqui, ó, a provaga, está vendo, ó? 25 pontos. Então, eu vou falar aqui para vocês, ó. Na direção defensiva, eram 7 perguntas, eu acertei 6, que é a matéria que eu gostei. Então, eu acertei 85% das perguntas. Na legislação de trânsito, eram 11 perguntas, eu acertei 9. Então, eu acertei 81% das perguntas. Mecânica, gente, que eu falei que eu sou péssima, eram 3 perguntas, eu acertei uma só. Então, foi 33% das perguntas que eu acertei. Meio ambiente, eram 3 perguntas, eu acertei as 3. Então, tive 100% aí de... E primeiros socorros, eram 3 perguntas, eu acertei as 3. Também tive 100% de acerto. Relacionamento interpessoal. Esse relacionamento interpessoal, gente, eu não sei de onde eles tiraram isso. Porque a gente não estudou isso lá na autoescola. Mas, mesmo assim, foram 3 questões, eu acertei as 3. Então, foi 100% de acerto. E o total da prova, de 30 questões, eu acertei 25. Então, eu tive 83% de acerto em toda a prova. Eu tô escondendo minhas unhas, que minhas unhas tá meio feias, gente. Minhas unhas tá horrorosa. Bom, então, vamos ver o que mais. Então, eu fiquei muito feliz, gente. Muito feliz por ter passado de primeira, sem ter reprovado, sem ter que pagar reteste. Então, eu saí do Detran e fui direto pra autoescola. Levei o certificado e a moça pediu pra voltar no dia 3 de janeiro. Então, nós estávamos no mês de novembro e ela pediu pra mim voltar na autoescola, pra marcar as aulas práticas no dia 3 de janeiro. Porque já era final de ano, aí o Detran ia entrar em recesso, enfim. Então, aí eu fiquei aguardando de novembro até o dia 3 de janeiro, pra ir na autoescola marcar as aulas práticas. Aí, quando chegou no mês de janeiro, não, antes de chegar janeiro, ela me ligou, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, dizendo que era pra mim ir lá somente no dia 11 de janeiro. Que antes não adiantava ir, porque, enfim, era pra mim ir no dia 11 de janeiro. Então, eu fiquei mais ansiosa ainda, tava que não via a hora de começar a dirigir. Porque até então eu não sabia nem ligar o carro, não sabia nem ligar o carro. Então, eu tava que não via a hora. E aí, antes do dia 11, ela tornou a mandar a mensagem me chamando pra ir lá pra marcar as aulas. Tá? Daí eu fui. Eu fui lá marcar, deixa eu ver... Aí eu fui lá marcar as aulas e... Quando eu cheguei lá pra marcar as aulas, eu falei pra ela, né? Ela perguntou se eu sabia dirigir algum pouco, alguma coisa assim. Eu falei pra ela que não, que eu não sabia nem ligar o carro. Aí ela falou assim, ó, eu te aconselho que você tenta aprender no seu carro. Porque é bom pra você, que vai te ajudar e coisa e tal. Porque é sempre assim, gente. Eles veem assim, quando a pessoa tem mais idade, então eles veem mais dificuldade na pessoa. Quando a pessoa é mais nova, então é mais fácil pra aprender. Então, ela falou pra mim, ela me aconselhou que eu aprendesse também no meu carro. Aí eu cheguei em casa e falei, plana? Falei, leva a moça lá na autoescola. Falou pra me tentar no carro aqui de casa também. Não deixar só pra autoescola. Aí ele falou assim, é, eu não acho certo isso, mas então, bora lá. Aí quando foi um dia, acho que foi de tardezinha. Eu nem esperava. Ele falou assim, vamos ali? Aí eu falei, vamos. Entrei no carro e fui. Aí ele foi numa estradinha bem morta, lá pra frente. E aí chegou lá, ele parou o carro e falou assim, desce. Eu falei, ai, ai. Daí ele mandou eu ir pro lugar do motorista. Gente, eu comecei a tremer. Eu nunca nem tinha ligado o carro, não sabia nem como ligar. Aí ele me ensinou a ligar o carro, me ensinou a pisar lá no freio, na embreagem. Aí soltando o freio e a embreagem devagar, até que o carro vai saindo devagar. E aí tá, liguei o carro, pisei no freio, do jeito que ele mandou, na embreagem. Joguei pra primeira. E aí fui soltando o freio e a embreagem devagarinho. Primeiro soltei a embreagem até ela parear com o freio, né? Daí o carro começa a dar aquela tremidinha. E aí naquela hora ali, você vai soltando o freio devagar e a embreagem também. Aí você solta todo o freio e aí acaba de soltar a embreagem. E aí, gente, eu consegui sair com o carro. Nossa, eu vou até colocar o vídeo aqui pra vocês verem como foi o meu primeiro dia dirigindo. Não foi fácil, foi tenso. Fiquei com bastante medo. Então eu fui até lá na frente. Aí chegou lá, como a estradinha era bem apertadinha, aí ele virou o carro. Colocou de novo pra mim certo lá. Eu voltei com o carro. Acho que eu fiz umas três vezes indo e voltando. Segunda, né? E aí fui aprendendo nesse dia e então eu consegui ligar o carro e sair com o carro. E aí depois ele me levou lá mais umas, acho que umas duas, três vezes. E aí ele já começou a me levar lá em cima na Vila dos Ricos, que daí já é dentro da cidade, é pavimentado e tudo mais. Mas lá em cima é tranquilo, é calmo. Tem bastante placa de pare. Então ele me levou lá pra me ensinar a parar nas placas. Enfim, lá é bem calmo, tranquilo. O tempo todo que eu tava fazendo aula com o Leandro lá em cima, não passou nem um carro por mim de tão calmo, que é de tão tranquilo e fácil ali de fazer as aulas. Então, enfim, quando eu fui pra autoescola pela primeira vez, então eu já sabia ligar o carro e sair com o carro. Então já foi tudo mais fácil. Só que daí, gente, mesmo assim eu comprei o curso de direção do Ronaldo, porque o curso de direção do Ronaldo, ele ensina muitas regrinhas pra você, que na autoescola não dá tempo do seu professor te ensinar. Não dá tempo. Então são muitas regrinhas que caem na prova do DETRAN, o perito cobra de você e na autoescola, muitas das vezes, o seu instrutor não ensina. Então eu aprendi muitas regras com o Ronaldo, eu agradeço muito o Ronaldo e a Fabiana por esse curso deles, eles me ajudaram muito, mas muito mesmo, tá gente? Porque se não fosse o Ronaldo e a Fabiana, eu acho que eu ainda tava tentando até hoje pra poder passar. Então, assim, eu agradeço muito a eles. Então, no dia 17 de janeiro, começaram as minhas aulas práticas, eu tenho até aqui também um papelzinho pra mostrar pra vocês, ó. Ó, no dia 17 de janeiro, ó, minhas unhas tá muito feias, gente, deixa eu esconder minhas unhas assim, ó. No dia 17 de janeiro, iniciou as minhas aulas práticas e essas foram as minhas aulas, ó. Foram 20 dias de aula prática, só que as minhas aulas, gente, foi num horário muito ruim, foi o último horário do dia, foi tudo no final da tarde. Então, é um horário que o instrutor já tá cansado, estressado, já passou ali muita raiva durante o dia, né, com os alunos. Então, é um horário muito chato e eu consegui todos os meus horários foram o último horário, depois das 4 horas da tarde. Então, nessa parte, eu não fui privilegiada. Então, gente, no dia 17 de janeiro, começaram as minhas aulas práticas e eu paguei mais uma taxa de R$75,00 pra fazer as aulas práticas. Então, no primeiro dia da aula prática, eu tive que pagar uma taxa de R$75,00. Então, quando fui pra aula, eu já sabia alguma coisa. O instrutor me levou, o instrutor me levou muito pouco para as ruas. Então, gente, nas minhas aulas práticas, eu achei que o instrutor me levou muito pouco pra rua. E na rua, gente, tem muita, muita, muita regrinha que você precisa aprender. Mesmo que eu fiz o curso com o Ronaldo, ele ensinou muitas regras, a Fabiana dirigia ali pra mostrar as regras do trânsito. Se você não pegar o carro pra colocar em prática, você não consegue aprender. Só vendo virtualmente, você não consegue aprender. Então, você tem que aprender virtualmente e você tem que aprender na prática também. Então, ele me levou muito pouco pras ruas. Acho que foi umas três ou quatro vezes. Então, não deu tempo dele me ensinar todas as regras que precisava. E as minhas aulas foram 20 aulas. Foram 20 aulas e ele me levou, acho que umas três ou quatro vezes pra rua. Então, eu fiquei assim, eu não conseguia aprender certinho todas as regras que precisava. O restante das aulas foram todas de baliza e eram 20 aulas. Então, eu fiz as outras aulas todas de baliza. Fazer baliza, gente, eu amei fazer baliza. Eu amei, eu gostei demais de fazer baliza. Eu tô com saudade de fazer baliza. Gente, no dia da minha prova na baliza, eu não perdi nenhum ponto. Eu fiz a baliza tão perfeita, mas tão perfeita que eu fiquei orgulhosa de mim. Eu mesma fiquei orgulhosa de mim. Eu mesma me aprovei na baliza, porque eu fiz com muita perfeição a baliza. Deixa eu ver. Então, eu fiquei insegura nas ruas. Quando acabaram as 20 aulas, eu fui na autoescola para comprar mais umas aulas extras para fazer nas ruas. Mas a moça não quis vender, porque estava sem horário. Eles não tinham horário. Então, ela disse que eu já estava boa e que não precisava de mais aula. Mas eu sabia que eu não estava boa e que precisava de mais umas... Olha, eu acho que eu precisava de mais umas 20 aulas no trânsito pra ficar boa. Aí, ela me falou que já ia marcar a minha prova pro dia 24 de fevereiro. E isso já era dia 10 de fevereiro. Gente, quando ela me falou isso, eu fiquei desesperada. E disse a ela que eu não queria fazer a prova. Pois estava muito próximo, gente. E eu teria que me preparar mais. Eu não estava me sentindo preparada pra fazer a prova. E ela teimou comigo. E disse que eu estava preparada sim. E que era pra mim vir pra casa e voltar na segunda-feira pra assinar os papéis. Pra fazer a prova no dia 24 de fevereiro. Eu ainda insisti com ela, porque eu queria fazer no dia 31 de março. E que seria outra turma. E ela disse que não. Que eu teria que fazer no dia 24 mesmo. Ah, então, lá vai eu, gente. Fazer essa bendita prova no dia 24. De muito insistir com ela, eu consegui que ela me encaixasse pra fazer pelo menos mais uma aula extra. Que me custou 70 reais. A aula foi marcada pro dia 18 de fevereiro, às 18h30. No dia 19 de fevereiro, teve uma simulação somente de baliza, que me custou mais 50 reais. Depois vamos fazer as contas disso tudo, pra ver quanto que eu gastei pra fazer essa habilitação, viu, gente. Quando chegou o dia da prova, eu estava muito nervosa. Eu não tinha tanta segurança na baliza. Eu não estava com tanta segurança na baliza. E muito menos nas ruas, gente. Meu Deus. Foi um erro muito grande eu ter aceitado essa ideia maluca de ir pra prova sem estar totalmente preparada. Primeiro fiz baliza. Não fui muito bem. Consegui colocar o carro dentro da vaga. No tempo. Então, eu consegui colocar o carro na vaga dentro do tempo. Mas não consegui alinhar o carro. Deixei torto. Eu deixei o carro torto, sabe? A frente mais próximo do meio fio e a traseira mais longe do meio fio. Mas a perita me deu uma colher de chá, gente. Sim, a perita me deu uma colher de chá e deixou passar. Fez de conta que não viu que o carro estava torto. E aí ela pediu pra eu tirar o carro. Tá bom, dona Noemi, pode tirar o carro. E quando fui tirar o carro da vaga, arranhei a marcha fazendo o maior barulho. Mesmo assim, a perita fez de conta que não ouviu e deixou passar sem descontar nenhum ponto. Arranhar a marcha, gente. Perde dois pontos. Perde dois pontos. E ela não me tirou esses dois pontos. Ela me deixou passar. Gente, essa perita é um ser de Deus mesmo. Porque ela foi tão legal comigo. Eu não alinhei o carro. Ela não descontou. Porque se não consegue alinhar o carro, nem passa. Tem que alinhar o carro. Eu não consegui alinhar. Ela deixou-se mesmo. Depois eu arranhei a marcha. Ela não descontou. Porque se arranhar a marcha a dois pontos, ela não descontou. Ai, gente. Aí, chegou a hora. Fui para o percurso. Sem nenhum ponto negativo, eu fui para o percurso. Só que o percurso, eu já comecei tudo errado. Eu entrei no carro. Eu regulei o banco. Regulei os retrovisores. Coloquei o cinto. E aí, a perita falou assim. Daí, já era outra perita. Não é a mesma perita que avalia na baliza. Da baliza é uma. E do percurso é outra. Foi outra perita. Então, foram duas mulheres. Tinha perito também. Mas quem me avaliou foram duas mulheres. Então, assim. Eu fui para o percurso sem nenhum ponto negativo. Só que no percurso, eu já comecei tudo errado. Eu entrei no carro. Eu regulei o banco, tudo certinho. Arrumei os retrovisores. Coloquei o cinto de segurança. Aí, a perita falou assim para mim. Quando você estiver preparada, podemos sair. Ai, gente. Quando fala isso. Quando você estiver preparada, podemos sair. Meu Deus do céu. Aquilo, o coração já bate lá na ponta da língua. Aí, gente. Eu dei a seta. Tudo certinho para sair. Mas eu não olhei o trânsito. Então, só de você não olhar o trânsito para sair, você já perde ponto. Aí, eu já perdi. Eu não sei nem quantos pontos ali para poder sair sem olhar o trânsito. Eu já perdi não sei quantos pontos. E aqui, pode perder só três pontos. No quarto ponto, você já reprova. Se você perder três pontos, você ainda é aprovado. Mas se você perder quatro pontos, aí você já reprova. Aí, eu saí de primeira. Eu joguei a marcha para a primeira. Saí de primeira. E quando fui colocar a marcha na segunda, gente. Não quis entrar de jeito nenhum. Meu Deus. Eu tentei. O carro chega parou no meio da pista. Mas a marcha não entrou de jeito nenhum. Ficava só no neutro. Não entrava. Eu pisava na embreagem. Jogava. Mas não entrava. Gente. Meu Deus do céu. Aí, eu já estava para lá de nervosa. Eu já sabia que tinha perdido não sei quantos pontos ali. Sei que meu percurso foi péssimo. Todas as vezes que ia trocar marcha, era uma luta. Não entrava de jeito nenhum. Parecia que tinha um ser estranho segurando a marcha para não entrar. Até a perita deu uma olhadinha ali no câmbio. Naquele, no macetinho ali de trocar marcha. Para ver se tinha alguma coisa de errado. Depois desse vexame todo, eu já nem sabia o que estava fazendo com o carro. Se estava na mão certa. Se estava invadindo a contramão. Eu já não via mais nada. Dentro do carro ficou tudo amarelo. E eu suava de nervoso. O percurso todo foi desastroso, gente. Foi desastroso o meu percurso inteiro. Eu sabia que estava reprovada. Mesmo assim, ela deixou fazer todo o recurso. Que para mim foi um sofrimento da gubunha. Nessas alturas, eu queria que ela tomasse conta do volante. Eu sei que foi o maior fiasco da minha vida essa prova. Gente, pelo amor de Deus. Foi, olha. Aí eu falei para a moça da autoescola. E ela disse que a única explicação para isso. É que talvez eu não tenha regulado o banco direito. E ele ficou longe. E eu não conseguia alcançar o fundo da embreagem. Para trocar a marcha. Essa era a única explicação para isso. Não tinha outra explicação. Então, nesse dia, fui reprovada. É lógico que fui reprovada, né, gente? Estava na cara. No meu ver, eu ficaria reprovada já na baliza. No meu modo de pensar, gente. Eu já teria reprovado na baliza. Porque eu não conseguia alinhar o carro. E já para não conseguir alinhar o carro, já perde, acho que é dois pontos que perde. Se você não conseguir alinhar o carro. Ou você já reprova logo de vez. Não sei. Só sei que você tem que alinhar o carro. Se você não conseguiu, você não finalizou a baliza, né? E arranhar a marcha, já perde mais dois pontos. Arranhar a marcha é o quê? Quando você vai trocar a marcha, a marcha não entra, o carro vai... Então, você arranha a marcha, né? Ali você já perde dois pontos. Então, no meu ver, ali na baliza eu já tinha reprovado. Só que a perita, ela me deu uma colher de chá, né? Tentou me jogar para o percurso para ver se eu conseguia ser aprovada. Só que, infelizmente, eu não fui aprovada nesse dia. Eu reprovei no percurso. Então, gente, eu tive que pagar mais 300 reais na autoescola do reteste. 300 reais. E mais 50 reais do simulado. E com muito custo, ela aceitou me vender mais uma aula extra que me custou mais 70 reais. Gente, se fosse depender da autoescola, eu jamais iria conseguir essa aplicação. Pois não estava preparada. E não conseguia aula extra de jeito nenhum. Aí comecei a treinar no meu carro. No meu carro mesmo. Saía todos os dias na rua. O Leandro me ensinava as regrinhas do trânsito. E treinei muita baliza também. E, novamente, minha prova foi marcada. Agora, para o dia 31 de março. O dia que eu queria, gente. O dia que estava na minha cabeça que eu queria fazer a prova. Que seria no dia 31 de março. E quando ela foi marcar para o dia 24 de fevereiro, Eu teimei com ela que queria para o dia 31 de março. E ela não marcou. Então, finalmente, a minha prova foi marcada mais uma vez para o dia 31 de março. Então, aí estava bem longe, né? Porque do dia 24 de fevereiro, a prova já ficou para o dia 31 de março. Então, eu tive muito tempo para estudar. Então, eu saía todos os dias na rua no meu carro. Quando o Leandro tinha tempo, ele ia comigo para me ensinar as regrinhas do trânsito. Eu fui fazer baliza várias vezes no meu carro, sozinha. Porque se fosse depender da autoescola, gente, eu não ia... Eles não me venderam mais aula. Porque eles... Tipo assim, se eles têm vaga para 50 alunos, eles estavam com 100 alunos. Então, eles não tinham vaga para todo mundo. Então, não tinha horário para aula extra. Então, se fosse depender deles... Olha, eu falo para vocês que eu não ia conseguir tirar essa carteira, não. Porque eu precisava. Eu precisava de ter mais prática. Eu precisava de aprender mais ali. E eu não consegui aula. Eu consegui uma aula só. Uma aula extra só. E só para o trânsito. Na baliza, não. Na baliza, eu fiz com o meu carro. Eu ia direto lá, fazia. Aí, teve uma vez que eu fui... Tinha um instrutor lá que não era nem o meu instrutor. Aí, ele viu que eu não estava conseguindo alinhar o carro com o meio fio. Aí, ele veio ali e me ensinou um macete. Um macete das maçanetas da porta. Aí, ele me explicou ali. E aí, entrou na minha cabeça como eu teria que alinhar o carro ali dentro da baliza. Colocar o carro dentro da baliza, eu colocava sem nenhuma dificuldade. Mas, alinhar o carro ali dentro, estava com uma dificuldade muito grande. Aí, com o macete que ele me ensinou, aí pronto. Aí, pronto. Aí, a baliza ficou maravilha. Olha, mas... Olha, eu fiz uma baliza tão perfeita, mas tão perfeita na minha segunda prova, que eu fiquei muito orgulhosa de mim. A perita ficou muito orgulhosa de mim. Eu fiz perfeitamente a baliza. Graças ao instrutor que me deu aquele macete e eu aprendi... Gente, a coisa mais gostosa na vida que eu acho é fazer baliza agora. Eu amo fazer baliza. Então, gente, e a minha prova foi marcada para o dia 31 de março. Aí, sim, ficou bom. Deu muito tempo para treinar. Nesse período, treinei muito nas ruas, no meu próprio carro. Fiz muita baliza. Finalmente, chegou o dia da prova. Dia 31 de março. Bom, agora eu estava preparada. Eu estava confiante que ia passar. Mas, mesmo assim, gente, o nervosismo tomava conta de mim. Não adianta. Mesmo que você saiba o que tem de fazer, mesmo assim, você fica nervosa. Na hora da prova, você fica muito nervosa. Então, chegou a minha vez de balizar. Eu estava muito trêmula. A minha perna não parava de tremer. Gente do céu. Aí, eu entrei no carro. Fiz tudo direitinho. Como manda o figurino. Regulei o banco certinho. Retrovisores. Coloquei o cinto. Coloquei a primeira marcha. Soltei o freio de estacionamento. Porque você não pode esquecer de soltar o freio de estacionamento. Soltei o freio de estacionamento. E aí, eu não precisei ligar o carro. Porque o carro já estava ligado. Então, eu não precisei ligar. E aí, eu entrei na fila. Porque tem a fila de carros ali, né? Eu entrei na fila e fiquei esperando a minha vez. Estava torcendo que o perito me mandava fazer a baliza do lado direito. Desse lado de cá. Estava torcendo que ele me mandava. Por quê? Porque eu tenho mais facilidade e segurança. Então, graças a Deus, ele me mandou para a baliza. Que eu estava torcendo que fosse. Então, finalmente chegou minha vez. Fui com muita calma. Gente, eu fui com muita calma para a baliza. E com menos de três minutos, eu coloquei o carro na baliza. E alinhei direitinho. Fiquei muito orgulhosa de mim. Esperei a perita me dar a ordem de tirar o carro da baliza. Quando ela mandou tirar, fiz tudo com muita calma. E deu tudo certo. Ela me deu os parabéns. E disse que eu tinha sido aprovada na baliza. Sem perder nenhum ponto. Gente, saí do carro feliz da vida. Agora tinha que esperar todos fazerem a baliza. Para depois começar a prova no percurso. Era umas quatro autoescolas fazendo a prova. Então, imagina a quantidade de pessoas. Finalmente chegou a hora de ir para o percurso de rua. Entrei no carro. Regulei o banco, retrovisores. Coloquei o cinto. Engatei a primeira marcha. Marcha. Soltei o freio de estacionamento. De novo, não precisou ligar o carro. Porque já estava ligada. Aí já era um perito. Não era mais a mulher. Era o perito. Aí ele me falou assim. Vamos fazer o percurso. E você faça de boa. Você vai conduzir o carro. Seguindo meu comando. Na rotatória, pode virar à esquerda. Ele falou assim, gente. A gente estava parado ali. Aí ele falou tudo isso. Aí quando estiver pronta, pode sair. Então, ele falou assim. Eu vou repetir de novo o que ele falou. Vamos fazer o percurso. E você faça de boa. Você vai conduzir o carro. Seguindo meu comando. Na rotatória, pode virar à esquerda. Quando estiver pronta, pode sair. O perito falou desse jeito pra mim. Gente do céu. Aí guardar tudo aquilo dentro da cabeça, né? Esse quando estiver pronta, pode sair. Me mata. Gente, esse negócio do perito. Quando ele fala assim. Quando estiver pronta, pode sair. Gente, mata qualquer um. Meu Deus do céu. Te deixa você super nervosa. Eu nunca sei se estou pronta. Eu nunca sei se estou pronta, gente. Ninguém nunca sabe se está pronto. Aí você pensa, será que eu estou pronta? Aí você pensa, não. Eu vou sair. Seja o que Deus quiser. Então, dessa vez, gente. Eu fiz tudo certinho. Dei a seta. Olhei o trânsito pelo retrovisor. E colocando também a cabeça para fora. Estava vindo um carro. Aí eu esperei passar o carro. E só assim comecei a sair bem devagarinho. Assim que andei uns 20 metros. Engatei a segunda marcha. Fiquei tão tensa com medo de trocar a marcha e não der certo, igual da outra vez. Que não desenvolvi as marchas, gente. Eu fiquei tão tensa. Eu fiquei com tanto medo de quando eu fosse trocar as marchas, não desse certo, igual foi da outra vez. Que eu não desenvolvi as marchas. Fiquei só de segunda. Só de segunda mesmo. E nas paradas obrigatórias, reduzia para a primeira marcha. E assim que saía, já colocava a segunda marcha e não desenvolvia para a terceira. Então, o meu percurso todo, fiz só de segunda. Fiz tudo direitinho. Parando em todas as placas obrigatórias. Segui todas as regrinhas do trânsito, direitinho. Quando chegou no final do percurso, ele me falou assim. Olha, dona Noelia, a senhora não desenvolveu velocidade. E por isso a senhora perdeu dois pontos. Mas não é por isso que a senhora vai reprovar. Meus parabéns. A senhora foi aprovada. Gente, quando eu ouvi isso, no primeiro momento, eu achei que ele ia me falar que eu tinha reprovado. Mas quando ele me falou que eu tinha perdido dois pontos, mas nem por isso eu teria reprovado, meu coração saltitou de alegria. E minha vontade era de grudar ele pelo pescoço e lascar-lhe um beijo. Saindo o carro correndo com as mãos para cima, assim, eu dizendo, fui aprovada, fui aprovada, fui aprovada. Ai, que tinha passado. Todos me aplaudiram, todos bateram palmas. Meu instrutor ficou muito feliz e todos vieram me dar os parabéns. E assim foi minha história da habilitação, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir meu relato. Se tem alguém que está pensando em tirar a habilitação, vai à luta e nunca desiste, porque vale muito a pena. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau.